Letra que ocupa a posição 2023 da sequência de letras a seguir. Nós temos aqui, ó, Flamengo, 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 e assim, definidamente. E a posição 2023 vai ser uma das letras da palavra Flamengo. Só que eu não sei qual que é, eu vou calcular aqui com vocês. E olha só que legal, pessoal. A letra O, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é a oitava letra, ó. Certo? A letra O aqui do final da palavra Flamengo é a décima sexta letra. A próxima letra vai ser a vigésima quarta, né, a próxima letra O da palavra Flamengo. Então, eu sei que esse ciclo vai de 8 em 8. Então, o múltiplo de 8 vai ser sempre a letra O. Então, o segredo tá você pegar o 2023, ó, o 2023, e dividir por 8. Esse exercício tem vários exercícios de sequência parecidos com esse. Então, aqui você tem o 3, né, 3 vezes 8 vai dar 24. Não, não dá pra ser o 3, né, ó. Aqui tem que ser o 2. Então, vai ser 2. 2 vezes 8 vai dar 16, ó. Menos 16 vai dar resto 4. E aí vai descer o 2. E aí, 42, né, dividido por 8 vai dar 8 vezes 5. 8 vezes 5 dá 40. Vai dar resto 2. E aí vai ser o 3. E aqui vai ser 8 vezes 2 de novo, né, que aí vai dar 16, vai dar resto 7. Então, esse resto aqui, pessoal, tem gente que vai falar, ah, mas vamos continuar, vamos colocar uma vírgula. Não, eu quero o resto da parte inteira. Esse resto, eu vou contar 7 letras a partir de um múltiplo, né, um múltiplo de 8. Então, ó, como tem esse primeiro múltiplo aqui, eu vou usar ele, ó. Então, vamos contar 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima letra. 7 vai ser a letra G. Então, qual que é a nossa resposta, ó? G. G vai ser a letra que ocupa a posição 2023 dessa sequência de letras. Bacana, né? Então, se você curtiu, deixa seu like, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima. Fui!